Hoje eu vou mostrar a relação entre os coeficientes de dilatação. Então vamos partir aqui da equação para o cálculo do comprimento final de uma barra homogênea. Esse é obtido em laboratório. L é igual a L₀ mais L₀αΔθ, onde L é o comprimento final dessa barra, L₀ é o comprimento inicial, α é o coeficiente de dilatação linear, Δθ é a variação de temperatura. Bom, note que aqui a gente tem uma soma, o início mais esse termo. Esse termo é justamente a dilatação sofrida por essa barra. Bom, essa dilatação é proporcional ao comprimento inicial da barra, quanto maior o comprimento inicial, maior vai ser a dilatação, e ele é proporcional à variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura sofrida por uma barra, maior será a sua dilatação. Esse α está relacionado ao poder que a barra tem de dilatar. Você pode fazer uma análise dimensional desse α fazendo o seguinte, ΔL é igual a esse termo, isola o α. Você vai ver que ele é numericamente igual à variação do comprimento da barra. Então esse α, por exemplo, o vidro tem um coeficiente de dilatação de 9 vezes 10⁻⁶, grau Celsius recíproco. Isso significa que, através dessa equação, a nova que você foi estudar o α, que cada 1 metro de uma barra de bastão de vidro, por exemplo, contribui com 9 vezes 10⁻⁶ metros de dilatação a cada 1 grau Celsius de variação de temperatura sofrida por essa barra de vidro. Beleza, então aqui a gente pode evidenciar o L₀. Então vai ficar L₀, 1 mais α, Δθ. Está ok? Ótimo. Então vamos aplicar isso aqui em superfícies agora. Aqui a gente tem uma área zero, ela tem essas dimensões, x₀ e y₀, antes da aplicação de um déficit de temperatura e após a aplicação as dimensões vão ficar um x, y e a área passará a ser A. Então aplicando essa equação para esse A, para as dimensões desse A, vamos ficar com a equação 2 e com a equação 3. x é igual a x₀, 1 mais α, Δ de temperatura, y é igual a y₀, 1 mais α, Δ de temperatura. Vamos considerar aqui o x, essa dimensão e essa aqui, tem o mesmo coeficiente de dilatação. Se tiver coeficiente de dilatação diferente, você vai estar trabalhando com figuras, ou sólidos, planos, ou sólidos, anisiotrópicos, cada dimensão tem um coeficiente de dilatação diferente, que não é o caso nosso aqui. Beleza, se a gente colocar x vezes y, nós vamos ter a área final, x₀ e y₀, vamos ter a área inicial. Então fazendo a multiplicação esse mesmo por esse, esse mesmo por esse, vamos chegar na equação 4. Organizando a equação 4, vamos chegar na equação 5. E evoluindo a equação 5 para a equação 6, desenvolvemos esse quadrado aqui, quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, quadrado segundo termo, que está em parênteses. Bom, o coeficiente de dilatação linear dos objetos é muito pequeno, na ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 9. Por exemplo, pega um 10 a menos 9, você é 4, você chega a 10 a menos 18, você está aproximando de zero. Ainda não é zero, mas você está diluindo esse número. Então você pode desconsiderar esse termo aqui da equação 6. E você vai chegar na equação 7 sem esse termo. Aplicou aqui a probabilidade distributiva da multiplicação, esse vezes esse, e esse vezes esse a gente chegou nesse termo. Bom, como esse cara aqui é a área final, esse cidadão aqui é a área inicial, a gente pode escrever a equação 7 conforme a equação 8. Evidenciando o A0, a gente vai chegar a zero dividido por A0, 1, esse termo dividido por A0 vai dar isso aqui. Bom, comparando esse termo aí com esse pessoal aqui, a gente chega, esse termo aqui também, a gente chega que a gente pode chamar esse 2α de β. A gente pode chamar esse cidadão de 2α. Vamos comparar, né? Aqui a gente está com 12 dimensões e aqui em cima com uma dimensão só. Então a gente pode substituir esse 2α por β. Então vamos para o caso tridimensional, vamos para o caso sólido. A mesma coisa, vou considerar aqui que antes da dilatação, a gente tem aqui um sólido, um prisma, que ele tem dimensões X0, Z0, Y0 e após aplicação da temperatura, X, Z e Y. Aqui é um volume inicial, V0, que é um volume final, V. As três dimensões têm o mesmo coeficiente de dilatação α, tá certo? Se tivesse, de novo, um coeficiente de dilatação diferente, seria um sólido anisotrópico. A anisotrópico. Então, aplicando ali a... Essa lei de dilatação, né? Para as três dimensões desse prisma, a gente vai chegar às equações 11, 12 e 13, tá? Queremos calcular, então, o volume final. O volume final vai ser o produto das três dimensões, né? O volume final desse cidadão aqui é o produto de suas três dimensões, né? Então, vai ficar X, Y, Z igual ao produto dos segundos membros das equações 11, 12 e 13. Então, organizando isso aí, a gente vai chegar à equação 14, vai evoluir para a equação 15 dessa maneira, tá? Vamos, então, desenvolver aqui esse cubo. Isso aqui é nada mais é do que o volume final. Então, vamos escrever V. Isso aqui é o volume inicial, tá? Então, é cubo do primeiro. Primeiro, três vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais três vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo que está aqui entre parênteses, né? A mesma coisa, né? Esse cidadão aqui é muito pititico, tá? O cossento de dilatação linear, ele vai diluir esse termo. E ele aqui também vai diluir que é tal o cubo, tá? Dilui mais ainda do que se eu tivesse ao quadrado. Então, a gente vai limpar essa equação, né? Esses termos aqui vão ser desconsiderados, vamos aplicar a propriedade de simbutil da multiplicação. Esse cidadão vezes esse... Aliás, esse cidadão vezes esse aqui vai ficar um V0 e esse cidadão vezes isso aqui vai ficar 3 V0 alfa delta de temperatura, tá? Delta de teta. Evidenciando o V0, a gente vai voltar para cá. Ou simplesmente a gente já poderia fazer... Sem fazer a propriedade de simbutil da multiplicação, a gente já poderia evoluir a equação 16 para 17 dessa forma, tá? Então, aqui a gente pode chamar esse 3 alfa de gama, tá certo? Esse cara aqui é chamado de cossento de dilatação cúbica ou cossento de dilatação volumétrica. O beta é chamado de cossento de dilatação superficial, tá? Tanto o beta quanto o gama, eles têm unidade recíproca de temperatura, tá? Consequentemente, esse termo aqui vai ser adimensional. Você está pegando um recíproco de temperatura vezes uma temperatura. Então, vai dar um número adimensional. A gente tem um binômio aqui que é adimensional. Esse aqui é o binômio de dilatação superficial e esse aqui é chamado de binômio de dilatação cúbica ou volumétrica, tá? Bom, olhando ali, a gente chamou o beta, ele é igual a 2 alfa e o gama é igual a 3 alfa, tá? Então, o alfa é a metade de beta, o alfa é a terça parte de gama. Então, a gente pode relacionar os três coeficientes dessa forma. a alfa, né, que não é a, alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3, né? Deixa eu lá dar uma melhorada aqui, que eu escrevi foi alfa, né? E, na verdade, eu escrevi foi a e, na verdade, é alfa. Então, barra alfa. Bom, pessoal, então, vou esperar só aparecer ali, apareceu. Então, essa aí que é a relação entre os três coeficientes de dilatação, tá certo? É isso aí, e Feliz Natal! Tá certo. Ok. E aí E aí